Acusado de matar a ex-namorada em um ponto de ônibus na capital será julgado em maio. O crime foi em setembro de 2012. A estudante Raíssa Lopes, de 15 anos de idade, foi morta enquanto aguardava o transporte coletivo para ir à escola. O acusado, o ex-namorado dela, Alexandro Mendes Castelo Branco, hoje com 20 anos, teria chegado ao local na garupa da moto de um amigo e disparou um tiro na cabeça da jovem. Ela morreu na hora. Ele foi preso dois dias depois do crime na casa de um tio. Alexandro foi solto meses depois por ser réu primário. Em março deste ano, a justiça decretou a prisão preventiva do réu. O julgamento está marcado para o dia 20 de maio.